Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com GTA V aqui no canal. Galera, a gente já fez tudo no game, tudo não, mesmo os estranhos e doidos e tal, né galera? A gente já fez tudo assim, de missão principal a gente já zerou, já fizemos aí a missão de matando o Michael, já fizemos o final matando o Trevor, já fizemos o final certo também, tudo tá no canal galera, então dê uma olhada aí se você perder algum desses vídeos, já vai largando o like lá também. Se inscreve no canal aí porque tá tendo 4 vídeos por dia galera, é muito importante a sua inscrição e ativa as notificações pra ter certeza que não vai perder nada. No vídeo de hoje galera, como a gente tá aí com 24 milhões, 25 milhões praticamente, com os 3 personagens, a gente vai começar agora a fazer as missões de assassinato do Lester e investir na bolsa de valores galera. Agora é a hora de investir na bolsa de valores, vamos lá, vamos começar as missões do Lester aqui e a gente vai multiplicar agora esse valor que a gente tá, né galera? De 25 milhões, agora a gente vai ficar multimilionário aqui no game, né? Vamos ver se vai dar certo, vamos ver quantos vídeos eu vou demorar também pra fazer isso. Olha como é que eu sou viciado em Ferrari, né velho? Eu não posso ver esse carro aqui vermelhinho que eu quero parar pra pegar ele, né? Então eu não sei quantos vídeos que eu vou fazer, são 4 missões do Lester que tá faltando pra gente fazer, né galera? Eu não sei se eu vou fazer as 4 num vídeo só, se eu vou fazer duas por vídeo, se eu vou fazer uma por vídeo. Depende do tempo aqui que eu vou ter que investir na bolsa de valores, isso tudo eu vou ver aqui no vídeo de hoje, beleza? Porque essas missões de assassinato são missões rápidas, é só ir matar o alvo e acabou, resolveu o problema, né galera? Então aí eu acho que eu vou fazer duas por vídeo, acho que 4 num vídeo só é bem pesado de se fazer, né? Então eu vou fazer duas aí, então provavelmente hoje vai ter aí só missões de assassinato, vão ter dois vídeos aí de GTA com missões de assassinato. O problema é que demora muito pra investir na bolsa de valores, né galera? Isso aí demora. Vamos ver aqui, tamo quase chegando, quando eu estiver quase chegando lá eu invisto aqui rapidão pra vocês verem. Essa missão aqui chama assassinato múltiplo, né? Tamo chegando aqui no Lester já. Opa! Tamo chegando, tamo chegando. Aqui, beleza. Chegamos galera. Então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Antes de começar a missão, a gente vai ter que vir aqui ó, na internet. Cadê aqui? Internet, beleza. Vamos aqui, dinheiro e serviço, a gente vai ter que ir lá na LNC, investir na DEB, né? Vamos lá, cadê a DEB, meu portfólio, meu mercado, cadê aqui a DEB? Meu Deus, isso aqui ó. A gente vai ter que investir na Debonairi, né? Sei lá como é que fala isso aqui, porque as ações dela estão bem baixas mesmo. E aqui nessa missão de assassinato a gente vai ter que desmatar, né? O CEO da empresa, tipo assim, algum cara importante da empresa rival dela, né galera? Então a gente vai, consequentemente, a gente matando os caras da empresa rival dela, as ações da empresa rival vão cair e as ações dessa empresa que a gente tá investindo vão subir. E como a gente comprou ela bem baratinho, quando a gente for comprar ela, quando a gente for vender, as ações vão estar valendo bastante grana e a gente vai multiplicar o nosso ganho. A gente tem que fazer isso com todos os personagens, obviamente, né? A gente não quer ficar rico só com um. Então a gente vai investir tudo o que a gente tem com todos os personagens nessa DEBONairi. E depois, quando a gente for vender, as ações vão estar valendo bastante grana, né? Porque a gente matou alguma pessoa importante da outra empresa rival e vai estar tranquilo. Então acho que vocês entenderam como funciona, né? E olha só como é que tá o nosso amigo Trevor, mano. Olha só como tá o nosso amigo Trevor, né? Beleza, vamos ficar milionário com ele assim mesmo. Dinheiro. Ah, se eu esqueci só de fazer uma coisa, cara, que é salvar ou fazer... Ah, eu tenho o nosso save ali ainda, tá bom. É só dar restar nesse save aqui e já era. Já tem meio que um backup, né? Cadê? Tá aqui. Vamos lá, comprar. Vamos investir aqui agora bastante. Investir tudo, na verdade, né? 24.855.000 é um investimento bacana. Tranquilo, vamos comprar aqui com Trevor também. E agora vamos lá no Michael e comprar com o Michael. É, galera, eu acho que vai ficar bem longo, que eu quero fazer detalhe por detalhe com vocês. Acho que vai ficar bem longo se eu fizer dois vídeos aqui nesse vídeo. Acho que vou fazer uma missão por vídeo. Acho que vai ser bem bacana fazer isso, né? Acho que vai ser... Tá melhor. Vamos lá, acho que o Michael tá. Tá de boa com a família dele agora? É, e ó, tá de boa com a esposa dele, bem tranquilo. Claro, o cara tá com 25 milhões na conta, né? Que esposa que não ia ficar de boa com o marido, né, galera? Vamos lá, agora o dinheiro e serviço fazer a mesma coisa com o Michael, né? Essa parte é bem chatinha, galera. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos comprar. Vamos apostar todo o nosso dinheiro nesse aqui, velho. Tranquilo, já foi. A gente tá praticamente igual a quantidade de dinheiro de todos os nossos personagens, né? Da hora isso aí. Então, beleza. Agora vamos voltar lá pro Franklin e iniciar a missão, galera. Tá na hora. Vamos lá iniciar a missão. Deixa só, agora eu vou fazer um save backup aqui, rapidão, né? Nossa, ele que saiu do perto, ele tava perto da missão lá, ele saiu de perto, velho. Vamos fazer um save backup aqui agora. Só pra se der bosta a gente ter alguma coisa pra dar restart, né? Tranquilão, já salvamos. Agora vamos lá começar essa missão logo, né? Ok, você conhece as cigarettes Redwood? Claro, a cigarette que construiu na América. Eles têm ligado o juiz para lançar uma lei de classe de classe. Isso vai cobrir o custo de milhares de infecelos. Existem quatro juristas corrupções sobre os livros de Redwood. Eu vou te enviar os detalhes. Oh, e nós só temos algumas horas para fazer eles desaparecerem. Os casos de juiz são amanhã. Isso é tudo, dog? Nossa, isso é muito favorito. E isso é muito uma casa que você está vivendo. Fique isso rápido e eu vou tentar colocar em um sujeito também. Agora, eu vou te enviar em pegar algum hardware long-range para fazer esse trabalho feito. Você vai ajudar muitas pessoas com isso, Franklin, incluindo alguém que pode ter um investimento mais saudável e dizer... Ele tá falando, tá vendo, galera? Ele tá falando pra gente ir pra dar um investimento na deboné, então... Já fiz o investimento, cara. Pode ficar tranquilo aí, Lester. Vamos lá. Será que se eu não soubesse disso e tivesse esses oito minutos aí, será que dava pra investir na deboné? Já investi, então tá suave. Todos os alvos devem ser eliminados. Onde que eles estão? Vamos lá, eu vou pegar um rifle aqui mesmo. Será que eu consigo ver daqui? Ah, velho, eu vou chegar lá com o Takano Foda-se, galera. Olha o cara fortão, mano. Tomou caixão fechado ainda. Caixão fechado, velho. Meu Deus. O cara tomou um carro... Esse cara vai... Vai ter caixão fechado ainda, velho. Então, se tivesse... Como a gente vai ter que eliminar bastante gente, galera, se a gente tivesse que investir rapidão aqui na deboné, se a gente não soubesse disso, né? Se a gente tivesse que investir rapidão na deboné, não ia dar tempo, cara. Porque... Olha, temos oito minutos aqui pra matar todo mundo, no caso, né? E aí, olha aí, foda-se como eu! Idêntica! Meu Deus, é a mesma parte. Agora que eu tô... Agora que eu vi... Tô de cara, galera. A parte é a mesma. Meu Deus, é. Que vacilo que eu tô aqui. Ah, os caras tão no barco, né? Os caras tão no barco, de boa. Será que eu queria jogar uma bazuca, pra falar bem a verdade pra vocês? Eu queria tirar lá de bazuca. Olha lá, o cara tá com a mulher de boa. Vai ser caixão fechado também? Ah, tá difícil. Errei! Acertei, galera. É nossa. Ah, eu queria jogar uma... Jogar uma... Uma bazuca ali, velho. Acho que aí ia ficar bem mais da hora, né? Da outra vez que eu fiz essa missão, eu fiz na bazuca, só que eu tenho medo de errar. Na sniper eu errei também, né? Pra falar a verdade. Vamos eliminar outro jurado ali agora. Nosso carro tá muito ruim. Ah, não tem como jogar com esse carro, não. Tá bem... Esses esportivos, eles quebram por qualquer coisa, né? Meu porta-mala também tá arregaçado. Vou pegar esse Ford GT aqui, rapidão. Melhor coisa, velho. Esse carro não tá dando mais, não. Vai, vai rápido, Franklin. É, se eu conseguir andar, né? Tá de boa. Se eu conseguisse andar, tá ali de boa, né? Tinha que chover logo agora, só pra dirigibilidade do carro ficar uma bosta. Mas já estamos chegando. Já estamos chegando, tá bem de boa. Foi mal, cara. Foi mal, foi sem querer. Beleza, cadê o outro? Onde que o cara tá, mano? Será? Ah, o cara tá aqui, será? Ele tá em cima de alguma coisa. Que eu não tô sabendo o que que é. Ele tá em cima desse prédio aqui, ó. Onde que eu tenho que ir? Nossa, quatro minutos. Esse cara tá onde? Eu tenho que entrar aqui, será? Galera, não tem que entrar. Será que eu subo aqui? Não dá pra pular aqui também. E agora? E agora, galera? Meu Deus! Deixa eu ver aqui se eu chegar aqui pra trás. Velho, não tô conseguindo achar o cara, mano. Ah, velho, tá me zoando, galera. Deixa eu chegar bem aqui atrás, ó, pra ver. Ah, eu posso subir nisso aqui, ó. Dá pra eu subir nisso aqui, galera, ó. Ah, não, agora ele... Porque, ó, dá pra eu subir nisso aqui. Vai rápido, Franklin! Por que que ele tá parado, velho? Aqui, ó, beleza. Dá pra eu subir aqui, dá pra ver o cara, velho. Só que até eu chegar lá em cima, aí vai ser... Aí vai ser brabo, viu? É, não dá pra eu tirar daqui. Aqui, ó, beleza. Vou parar aqui mesmo. O cara tá aqui em cima, será? Tá mais em cima, galera. É, eu vou ter que subir mais, não vai ter jeito. Ah, eu vou cair. GG. Nossa, eu não caí tudo, mas eu vou ter que me matar aqui, não vai ter como, não. Cheguei de novo aqui, galera. Vamos ver agora se eu acho a... Ah, o outro. O Lester me deu uma... Me deu uma dica, velho. Parece que ele tá nesse... Cadê? Ele falou pra ficar de olhos em janelas sujas, né? Deixa eu ver o que que ele quis dizer com isso. Será que ele é um cara... Um zelador que limpa janela, velho? Aquele aqui, ó. Beleza. GG. Tomou. Facinha, velho. Eu tava... Não tava vendo. Não tava sabendo. Se eu tivesse visto essa dica do Lester, eu já tinha resolvido isso há muito tempo, cara. Eu vacilo demais, né? Eu perco muita dica. Procura na moto... Ah, beleza. Vamos lá. 1.76 km. Se eu tivesse... Nossa, eu tenho 4 minutos só. É, vai complicar aqui, hein? 4 minutos só vai me complicar um pouquinho. Vambora. Vai rápido, Ferrari. Sobe esse morrão aí, velho. Use esse V8 seu aí pra cantar alguma coisa. Nossa, quase que eu bato. Tá deslizando muito o carro. Tá deslizando muito o carro, velho. Ainda bem que não me entortou minha roda nem nada, né? Então tá tranquilo. É, galera, vai ter que ser um videozinho, vai ter que ser uma missãozinha por vídeo mesmo, é que tá demorando muito essa missão. Achei que ia demorar menos ali o cara ali, ó. Vamos lá. Será que eu acerto ele? Pronto. GG, ainda passei por cima só pra conferir, vocês viram, né? Tranquilo, galera. Missão cumprida. Vamos agora lá na casa do Franklin, né? Pra gente ir salvando o nosso jogo. Vamos lá. Vamos salvar aqui no alto armazenamento. A gente não tá muito longe da casa aqui do Franklin, não. Tá bem de boa. 12.60. E quando eu chegar lá, então, eu volto aqui que a gente vai vendendo essas ações. Então, beleza, galera. Já tô aqui na casa do Franklin, já. Já peguei aqui. Já salvei o jogo até aumentar o máximo que eu vi que aumentou aqui. Agora, a partir disso aqui, já tá começando a cair o... A porcentagem de retorno, viu, galera? Então, agora, só vou vir aqui e vender tudo, mano. Vamos lá. Vender tudo, sim. Vamos ter um lucro aí de 12 milhões, galera. É isso aí, velho. 12 milhões de lucro. A gente foi pra 37 milhões com o Franklin. Vamos lá vender tudo agora com o Michael também. Então, é assim que funciona. É bem chatinho, às vezes, galera. Mas é muito bom, cara. Sério mesmo. É bem chatinho, mas você vai ter grana pro resto do game, cara. Sem medo nenhum. Você pode... Porque quando você zera o jogo e não faz esses esquemas das bolsas de valores, às vezes, você não consegue comprar todas as coisas, né? Você não consegue comprar aquele campo de golfe, por exemplo. Não consegue comprar nada, praticamente, né? Então, vamos lá. Vamos vender aqui logo, né? O Michael pode falar pros filhos dele aí que ele tá bem mais rico. Agora, 12 milhões mais rico, praticamente. E agora, vamos lá fazer a mesma coisa com o Trevor. Então, espero que tenham gostado aqui de mais um vídeo, galera. Se você tiver gostado, você já sabe. Já vai largando o like aí. Se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito ainda, isso aí me ajuda muito e me incentiva muito aqui com o canal. Muito obrigado a todos, velho. Vocês são realmente muito foda. Falou e até o próximo vídeo. Olha o Trevor, cara. O cara é milionário fazendo isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Muito obrigado a todo mundo aí, galera. Vamos vender aqui com o Trevor, então. Cadê aqui? Beleza. Falou então e até o próximo vídeo. Fui!